Hoje estou em um sobrado novo na rua Maria José Barroso 136 São três sobrados, mas só sobrou essa unidade Os outros já foram vendidos Esse imóvel tem 4 metros de frente por 25 de fundos E tem 110 metros quadrados de área construída Então aqui, garagem para dois carros Garagem para dois carros Sala legal Seria sala de estar e sala de jantar Uma clarabóia Ou um jardim de inverno Lavabo Uma cozinha ampla Também pode colocar mesa de jantar aqui Se não quiser colocar na sala, pode ter uma na sala e uma na cozinha Que é uma cozinha bem legal Aqui seria a área de serviço E as outras casas do lado Fecharam aqui com telhadinho e colocaram churrasqueira Lá de cima do quarto a gente vai ver a chaminé Da casa ao lado, que é igual a essa Agora vamos para os dormitórios São três dormitórios Sendo uma suíte Uma escada legal, uma escada bonita Uma suíte Já com piso de madeira Banheiro Uma sacada legal Sacadinha que não é muito pequena Dá para você pendurar uma rede Sacada legal Uma clarabóia para dar luminosidade no corredor A janela do corredor O dormitório do meio Do corredor Que sai para a clarabóia O banheiro Que atende os dois dormitórios E aqui é o terceiro dormitório Olha o que eu falei A chaminé Da casa ao lado Colocou churrasqueira Então dá para colocar a churrasqueira Bem aqui Se quiser fechar Dá para fechar Então interessados Me chamem Eu sou o Jefferson Da IJR Imóveis Obrigado 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 Obrigado